Ei, bata um retrato aí, mulher, na armazinha parisiense. Parece até que é de plástico, né? Ei, bom dia, menino que assiste o meu canal. Vem, mulher. Hoje nós vamos fazer uma visita turística. Dizer assim, mas Max, é um guia de guerra não. Mas é como se fosse. Que eu quero, na verdade, criar trajetos pra você vir pra Paris e saber andar só, mulher. Aí eu quero mostrar pra vocês uma área de Paris que eu gosto muito. Já começa o vídeo na lapada, né? Eu quero mostrar, mulher, essa área aqui que eu gosto muito que é a área do Panteon, que a gente vai passar ali pela rua de Muftar, pelo Jardim de Planta. Vai passear, mulher, visitar as coisas. Aí eu já começo aqui por essa ruazinha aqui que eu acho boca de confusão. Que é quando você pegar aqui a Igreja de Santo... Deixa eu ver se não tem carro. Tem um carro aqui, vem por aqui. Mulher, porque eu queria andar pro meio da rua. Espera ainda, viu? Deixa esse carro passar que eu vou mostrar. Passa, mulher. Tu tá se arrastando. Vamos. Ó, o que eu quero mostrar pra vocês... Aqui, ó. A Igreja de Santa Genovia, ó. Santa Genevieve. Pra mim é uma das igrejas mais lindas de Paris. Eu fico toda arrupiada. Ó a cor, a mais linda. Inclusive aqui, nesse exato lugar onde eu tô, é um dos cenários do filme Meia Noite em Paris. Do Woody Allen. Que o menino fica esperando ali, ó, naquelas escadas ali na porta da igreja. Aí o homem vem na carroça, pega ele e leva ele embora. Pois é que é a igreja de banda. Essa igreja aqui é belíssima. Se a gente conseguir entrar nela, porque às vezes ela tá fechada. Dentro dela é onde tá enterrado Santa Genoveva, tá sepultada lá. E Santa Genoveva é considerada a padroeira de Paris. Pois você dá e você tira. E aqui, mulher, esse bolo de 15 anos, que isso aqui parece um bolo de 15 anos, é o panteão, que é onde tá enterrado as personalidades francesas. Aí você... Vixe Maria. É, meu filho, quando bate, às seis horas. É a Ave Maria sertaneja. Deixa eu dizer aí. Mulher, é aqui no panteão onde tá enterrado as maiores personalidades francesas. Pessoas que realmente fizeram alguma coisa no jogo do bicho pela França, entendeu? Aí aqui tá Marie Curie, que foi quem descobriu a radioatividade. É o povo da guerra. Tá aí dentro também. Tá... É como é o nome daquele homem, meu Deus? Que... Que ele era Mickey só, daquela menina. Meu Deus. Eu não lembro, mas não. Porque me deu um branco. Mas vai aparecer aqui a lista de todos os nomes das personalidades. Vai não. Mas eu vou botar aqui uma parte pra vocês entenderem quem era que tá enterrado aí dentro. E em breve, quem vai vir pra aqui é Josephine Baker. Pois anote o número que nós vamos cobrir também. Ei, cuida. Mas eu não vou entrar no panteão hoje não, viu? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo no panteão. Se vocês tiverem interesse, bota nos comentários. Eu vou fazer um vídeo no panteão e vou entrar pra vocês verem. O que eu quero ver é se a igreja de Santa Genoveva tá aberta. Eu quero mostrar pra vocês por dentro. Ela é tão linda. Ó, hoje ela não tá aberta. Ela tá fechada, tá vendo? Porque depende muito da hora. Depende muito do tempo. Mas é um ótimo lugar pra vir visitar em Paris. O panteão vai ficar pra trás. Ele foi uma imagem meramente ilustrativa. Porque o que eu vou mostrar pra vocês é a Rua de Muftar. Que ela fica por trás do panteão. Porque normalmente o povo vem pro panteão e do panteão vai-se embora. Aí eu quero mostrar essa rua que é uma rua tipicamente parisiense, com os mercadinhos, o povo pagento mangado. Tem uns velhos que ficam dançando na ex-sereste. Menino, olha. Ela é top do falsete. Mas antes disso, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. Porque esse vídeo tem um patrocinador. E aí eu tô muito feliz e eu quero falar pra vocês. Deixa eu me sentar aqui. Minha gente, como vocês sabem, julho foi o mês do orgulho. E muitas marcas fizeram parcerias. Fizeram todo o apoio, etc. Quando chega no dia 1º de setembro todas soltam as nossas mãos. Menos uma que eu vou falar pra vocês agora que é o C6 Bank. Mas você não conhece o C6 Bank, não? Pois se sente, que eu vou lhe dizer quem é. Eles me convidaram pra fazer esse vídeo hoje. Aí eu fui pesquisar sobre eles e vi que eles fazem parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Que pra quem não sabe o que é, é um fórum que tem como intuito combater a LGBTfobia com a empregabilidade. Porra, anota o número. Além de você poder escolher a cor que você quer e o nome social que você quer usar no seu cartão C6 Bank Mastercard. O C6 Bank, além de fazer com que todo mundo ocupe o lugar que deve ocupar, ainda deixa a gente livre pra ser quem a gente quer ser. Começando pelo apoio total à causa LGBTI+. E com ações solidárias como a Casa 1 e o Casarão Brasil. E também estão oferecendo um projeto de educação financeira às mulheres trans em parceria com o Trans Cidadania. Pois é, e como eu já disse, a liberdade vai até dentro do cartão da Mastercard. Porque você pode botar o nome social que você quiser e a cor que você escolher. Vale muito ressaltar isso. Siga o Urmenino do C6 Bank aqui no Instagram. Tá aqui o Instagram deles. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link onde você pode clicar e ter mais informações sobre o Urmenino, viu? Vamos continuando. E agora que você já conhece o nosso patrocinador, vou mostrar pra vocês a Rua do Muftar. Nós estamos num San Quiemarrão desse modo de Paris, que é como se fosse o Quinta Rudei, entendeu? E aí a gente vai conhecer um pouco do mercado. Mulher, não sei como é que tá lá, não. Não sei se as corras tão abertas, não sei se tá fechado, não sei se o povo tá fedendo hoje. O que eu sei é que eu vou mostrar a rua e a gente vai ver. Vamos lá, mulher. Bem bonitinha, mulher. Não tem ninguém, mas quando eu chegar na Rua do Muftar, vai expocar de gente. Tá aqui, mulher. Cheguei na Rua do Muftar. O nome dela tá aparecendo aí, que é pra vocês não se perder, viu? É só pra tá no mapa que aparece, olha. Essa pracinha, aparecem aquelas corras. Era um menino, era um moleque, coração de estudante. Aí a rua, mulher, isso aqui, olha. Aí aqui, olha, tem até dizendo, olha, a plaquinha de contramão, né? Porque até dizendo assim, olha, pietonização provisual, que por enquanto, de meio dia a dez horas da noite, só passa pessoas e bicicletas, o pedestre e o bicicleta aqui dentro. Aí eu sou o pedestre, eu entro, né? Ah, de meio, menino. Deixa eu ver aqui. Ficou leve. Mulher, tem restaurante de tudo. Esse aqui, iraniano. Nunca comi, não. Aí esse aqui tá fechado. Aqui é uma lojinha de tamanho. Aqui vende umas roupinhas baratas, viu? Aqui vende crepe, bem gostosinho. Depois eu vou comprar um crepe pra você ver, pra eu filmar fazendo. Ou eu não compro. Se eu não daqui pro final do vídeo eu não comer um crepe, é porque eu não comprei. Aí uns vestidinhos, pra você usar em casa, pra você lavar a roupa. E o povo vai ter uma escola aqui, às vezes passa meio dia, um bebê gritando. Aí eu, quanto mais a gente desce, mais a gente vai conhecendo um pouco da rua, mas a gente vai vendo aqui embaixo. Aí vocês vão ver. Lá embaixo as vitrines são bem expostas. E assim, quando você vê no final de semana, normalmente você encontra cantores, artistas de rua, pintores. E assim, é um turismo, só que não é um turismo forte e aquela coisa clichê turistona como tem em Momartre. É um turismo mais parisiense, mais local, é mais bairrista, sabe? A rua de Mouftá, aqui no Sankiem. Deixa eu ver aqui. Olha essa loja aqui, toda vida que eu passo eu vejo as roupinhas, go in a day, evanescência, né? Aí é os vestidos, coisa assim, pra você fazer, me dar uma casa com cinco pessoas, né? Três horas da manhã, o povo vai beber água. Sangue de Jesus tem poder, ninguém pode marcar Deus, não. Deixa eu ver aí. Essa aqui já é, uma é preta demais, a outra é verde demais, aí a outra é com muita planta. Sim, o vídeo de hoje é isso, viu? É eu caminhando, conversando com vocês e tem muita coisa pra ver, né? Eu falo isso, não, viu? Se não for isso daí, pode desligar aqui, daqui vai pior. Mas vamos dar assembleia, que eu vou mostrando. Ó, as senhorinhas conversando assim, mulher, foi, ela me deu a tapa oué e não me devolveu a tampa. Ela disse sem a tampa, ela disse sem a tampa. Mas, ó, tem aqui as fotinhos, os souvenirs. Aí aqui é uma rua, exemplo, que eu não vou entrar, mas essa rua aqui é empestada de restaurante, ou pelo menos era, né? Antes da pandemia. Vamos ver como é que ela tá agora, que eu não venho aqui desde o começo da pandemia, mas, ó, aqui são vários restaurantes, aí você pode caminhar, você fica provando um pouco, você dá uma olhada nos cardápios, aí a gente vai descendo e agora a rua vai ficar mais estreita e você vai ter mais vitrines. Vocês vão ver que as vitrines é tudo 3D, é tudo pra fora. Ó, puf, toda vida o povo faz fila pra comer nesse kebab. Eu sei como é que é bab me dá a caganeira na hora. Eu não sei como é que esse povo tem o intestino que parece intestino de urubu, intestino de vaca, que é 4, né? Porque eu sei como é um bicho desse, mulher, a fininha é grana. Mas toda vida que eu passar aqui tem uma fila, só pode ser figurante. Não pode ser normal um negócio desse. Quer comida gordura, mas é bom. Eu que no meu intestino ainda que é o estômago infantil. Paris é uma cidade que você encontra culinária do mundo inteiro, viu? É, se você procurar, você acha. Aí tem aquelas coisinhas, ó, arte na praia, aqui eles vendem mesmo na bodega, aí tem as bibliotecas. Tá bem vaziazinha hoje, viu? Mas é bom que é pra gravar e é melhor vazia, porque eu não gosto de gravar com o povo zoadando no meu juízo, não. Dá logo a agoninha na minha cabeça. Eu fico logo doida. Ó, que bonitinho, bonitinho. Eles botam as coisas, essa planta é original, viu? Não é de plástico, não. Aí botam as mesinhas, botam as coisas, botam a sombra, você comer, conversar com os amigos, ó, os veis conversando. Ah, tá bom, velho, velho. Aqui você tem muitas vitrinas assim, ó, aqui é queijo, é só queijo, aí o homem bota pra fora, passa da calçada, com o carro no meio da rua, vem um carro doido, é queijo pra tudo que é lado. Aí bota os queijos aqui, ó, vem olhar os queijos, ó. Aí tem os queijos aqui, ó, mulher, os queijos é queijo branco, é queijo preto, é queijo gola polo, é queijo com cabelo no peito, é queijo de tudo que é jeito. Gostar do queijo, o canto é aqui. Uma bolongeria, uma pateceria, a mulher botou pra fora também, que é bom que a gente passa a gente ver nem que não queira. O sorvete de fora, é que tu tanto de, ah, não, eu usei o tanto de mosca, mas resta só a beia, de derrubar o começo da mulher. Aí tem laranja, tem maçã, tem pera, tem um, tem um, 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 um morango. A mulher tem tudo. Ó, as coisas, a mulher passando com cachorro tem. Tudo que você imaginar, essa loja aqui, eu olho já me repuna, de tanto doce que ela é. Ó, esses bichos aqui, é equivalente ao dindinho, é como se fosse, né? Pra você trazer um saquinho de plástico, que ele enche, você chupa. Aí tem as comidas mexicanas, que dá hemorróida, porque tem muita pimenta, você tem que ter os textos no lugar também. A mulher não olha não, pra onde é que ela anda não, ela caminha olhando, puxa, e achando graça no telefone. Se eu não tivesse desviado, ela tinha barroado em mim. Ó, que linda essa pracinha, olha, parece uma corra de filme. Paris tem disso, a gente acha que Paris, que os filmes de Paris é mentiroso, mas não é, porque Paris tem essa cara cinematográfica de filme, entendeu? É o povo com os cabelos assanhados, parece povo de filme. Aí sai conversando, caminhando, é um povo que parece que não tem um boleto pra pagar, é um povo que parece que nunca levou um chifre na vida, nunca teve uma ressaca. Estão tudo aqui, achando graça, feliz da vida. Aí tem a fonte, aí eu vou levar vocês agora, que é um pouquinho, você chegou aqui na fonte, você pegou aqui à esquerda e desce direto, você sai lá no Jardão de Plante, que é um jardim bem bonito, cheio de planta. Aí, quando eu chegar lá, eu explico mais ou menos como é, porque tudo depende muito do momento que a gente chega lá. Eu vou explicar, vamos? Ei, mulher, estou aqui, mulher, no Jardim de Plante. Jardão de Plante, que em francês quer dizer o jardim das plantas. Mulher, o que tal da velha? Porque eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Esse jardim aqui, é um jardim que é super adaptável, então ele se adapta às plantas da estação. Eu já vi até pé de coité, mas o que é o coité? É a planta que faz a cabaça. Pé de banana, milho, aí tem planta, é porque é um jardim que, ele é super educativo, é para você trazer seu buguelo, seu menino pequeno. Quando você traz ele para cá, ele vai conhecer um pouco da flora, da fauna, das plantas. Aqui atrás mesmo, é um museu de história, não, esse não é um museu de história natural, esse aqui é a Galeria da Evolução. Ali do meu lado, vai ter, aqui para trás, que a gente vai conseguir ver. Tem o museu das pedras e minérios. Aqui, do lado de cá, se você olhar, você tem as estufas com plantas tropicais, que são plantas que não crescem nessa região, não crescem na Europa, tipo as plantas do Brasil. Estão tudo lá dentro, não é um bafo quinto do cão ali. E para cá, você tem o jardim de plantas, que é a parte que eu mais gosto, eu fico toda arrepiada, que é a parte assim, de você tirar uma foto na planta, entendeu? E por trás, você vai ter o museu de história natural. Olha, deixa eu mostrar para você ver. aqui mulher, a gente vai caminhando, vai vendo. E esse jardim aqui não é um jardim muito conhecido pelos turistas. Você vê muito aqui o povo local mesmo, parisiense. Olha, que flor bonita, essas. Sai de cima da grama, menina. Olha, que linda, tem esses pau aí. Para que esses pau? Para as plantas subirem até em cima, dá tempo não. Olha, essas florzinhas aqui, lindas, olha. Minhas companheirinhas de planta. Eu sou igual essas mulher aí, quando eu estou vendo as plantas. Eu me sento e fico olhando, dizendo, não, pega aí uma muda para mim. Olha essa cinza, cinza. Parece que fumaram em cima da planta, olha. Cinza, cinza. As folhas, mas é natural mesmo, a cor dela que é assim. Olha, escuta a mulher conversando. Aí passa. Mas olha a quantidade de planta que tem aqui. Menino, olha isso aqui. Quanto mais você filma, quanto mais você vai, mais planta você vai ver. E o Jardim da Planta é isso. Eu vou ficar por aqui, porque eu queria realmente mostrar. Eu estou lhe dando pistas teóricas para você pesquisar e vir conhecer esse local. Não vou mais filmar as plantas, não. Outro dia eu faço um vídeo, talvez mostrando aqui, ou mostrando nos museus que tem aqui no entorno. Comenta aí se você gostou, comenta aí o que você quer ver. E o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa caminhada assim, mangando, aprendendo, conversando da vida alheia. Um cheiro e até o próximo vídeo. E aí